Oi gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do Arte na Mesa. Seja bem-vindo você que ainda não faz parte da nossa família, né? Com certeza, eu vi aí que tem muita gente que assiste e não é inscrito, então corre lá e se inscreva. Muita gente nova chegando no canal, né? Muita gente fazendo parte da nossa família, dessa família gostosa que nós somos, né? Com certeza. Coisas boas acontecem aqui, ó, no Arte na Mesa. Vem para cá, fica com a gente, né? Se inscreva, curte aí. Deixa seu like, deixa seu joinha, gostando do nosso vídeo, das nossas videoaulas, que todo dia tem um conteúdo legal, né? Toda semana a gente está postando aí coisas boas, melhores como você. Sempre está tentando renovar aí as nossas ideias, né? Também mostrando um pouquinho de cada coisa que tem no ateliê, igual eu coloquei o vídeo de composições, para vocês montarem peças. É uma ótima ideia e você tem que adquirir aqui. Aqui são tantas ideias, tantas coisas boas para mostrar para vocês, gente, que nós perdemos até a conta. Nossa! A gente não sabe nem o que fazer primeiro, apesar de a gente estar fazendo cronograma, estar anotando as coisas que tem para fazer, as coisas que tem. Todo dia aparece algo novo. Uma coisa diferente, né? É, algo diferente e a gente logo pensa, não, vamos fazer o vídeo para mostrar. Mas são tantas coisas, tantas coisas que vocês vão ficar até assim, ó, o que é que eu vejo primeiro? O que é que eu vou ver primeiro? Muito bacana, gente. Eu vou ver todos os vídeos. Peço a vocês que vejam o vídeo todo, por inteiro. Até o final. Até o final. Até porque senão vocês perdem as dicas que a gente dá no meio das aulas também, gente. Perdem, perdem. Muita informação boa, né, Letícia? Ó, eu acho que muita gente já viu aí com a teleta de cara nova, a gente colocou um papel de parede lá atrás, ficou bem bacana. Mas ainda não vamos mostrar tudo, porque tem muita coisa para mudar. Tem muita coisa para mudar, tem muita coisa boa para chegar. Então, a gente comendo umas coisinhas aí. Então, vamos deixar para mostrar quando tiver tudo. Devagarinho, a gente vai renovando, vai mudando a carinha do ateliê e vai colocando o nosso jeitinho, né? Com certeza. Alegre como nós somos. Com certeza. Então, gente, sem muitas delongas, sem muito papo, né? Nós hoje estamos com um conteúdo muito bom. A nossa videoaula hoje vai ser um joguinho de cozinha. É claro que nós vamos fazer o jogo de cozinha todo, né? Porque se fazer o jogo de cozinha todo, o vídeo vai ficar tão grande que não vai dar, vocês vão ficar enjoados de tanto ver. Nós vamos fazer por parte. Hoje nós vamos fazer esse galão de água. Ó, esse galão de água. É claro que ele não vai ser com a galinha. Com a galinha nós vamos fazer outro jogo de cozinha, né? Eu vou fazer com essa aplicação da galinha aqui. Hoje nós vamos fazer esse jogo de cozinha com a aplicação de abóbora. Até porque a barra que nós vamos colocar vai ser de abóbora. Então, para poder dar assim um charme no jogo de cozinha, nós vamos colocar a abóbora, tá gente? Fazer a aplicação de abóbora, já que muitas das nossas meninas aí estão pedindo jogos com aplicação, né? Tanto o pano de prato, quanto o joguinho de cozinha com aplicação. Então, atendendo a pedidos, hoje nós vamos começar a nossa série Jogo de Cozinha de Abóbora. De aplicação, é, com aplicação. Com aplicação, tá? Vou virar para mostrar, né? Vamos para o nosso... Então, gente, para o nosso galãozinho de água, a gente vai precisar de alguns materiais básicos, né? Como sempre, o nosso material não pode faltar, né? Então, o que nós vamos precisar? Do nosso tecido xadrezinho, aqui vocês têm várias opções para fazer. Pode fazer de poar, pode fazer liso, pode fazer poar com estampado, liso com poar, liso com estampado. Vocês podem fazer do jeito que a imaginação de vocês fluírem, tá? Isso aí. O meu tecido xadrezinho aqui, gente, ó, ele tá com 97 centímetros de comprimento. É claro que vocês podem aí, tá colocando até mais um pouquinho, se quiserem com muitas preguinhas, né? Aqui eu vou colocar pouquinhas preguinhas. E de largura, ele vai estar medindo aqui 49 centímetros de largura, tá? A mesma... O mesmo vai ter que estar medindo a nossa faixinha. A minha faixinha aqui é de abóbora, tá? Eu já vou colocá-la direitinho aqui, ó, em cima do tecido. Por que que eu já vou colocá-la direitinho em cima do tecido, gente? Porque aqui eu vou estar passando o meu falso passa-fita, tá? Que também é um dos materiais que eu vou colocar no meu... É mais um materialzinho que eu vou colocar aqui no meu galãozinho de água, tá? O meu falso passa-fita. O meu falso passa-fita também vai ter que ter... De comprimento, ele vai ter que ter, ó, 98 centímetros de comprimento, tá? Por quê? Porque ele tem que ser do mesmo tamanho que o tecido do galão, né? Não fica... Não fica legal, tá? A minha faixinha, ela tem 12 centímetros de altura. Aí também fica a critério de vocês. Ó, 12 centímetros, ó. Aí fica a critério de vocês. Vocês podem fazer com 12, com 15, com 9, com 7. Dependendo aí do que vocês tiverem, tá? Porque não precisa de tirar de tecido inteiro. Pode ser de retalhinhos, tá bom? Vocês podem estar fazendo aí com o retalhinho de vocês. O retalhinho que vocês tiverem em casa. Então, nós vamos precisar aqui do nosso falso passa-fita. Nós vamos precisar da nossa barrinha. Nós vamos precisar do nosso tecido e não podendo esquecer, né, do nosso círculo, né? Esse círculo, ele tem, olha, ele tem 28 centímetros de diâmetro. E pra cortar esse círculo é muito fácil, gente. Eu tenho aí no nosso canal aí um vídeo que já mostra como tá fazendo o molde desse círculo, tá? Eu tenho, vou pegar um quadrado, um tecido quadradinho. E vou, esse tecido quadradinho, ele pode ter de largura. Eu vou falar pra vocês, ó. Ele pode ter uns 32 centímetros de largura. Como é quadrado, ele tem que ter 32 centímetros dos quatro lados, tá? Aí vocês dobram ao meio. Dobram o tecidinho ao meio. Depois da outra dobrinha. Por aqui, ó, vocês já vão ver que ele é um quadrado, tá? Ó, pan, pan, quadradinho, tá? Pra eu fazer esse círculo, o que que eu fiz aqui? Olha só, eu coloquei a ponta da minha fita métrica aqui, ó, ó, e medi 14 centímetros. E fui medindo 14, pontilhando com a canetinha mágica. Depois, eu só cortei, tá bom? Quem tiver dúvidas aí de como fazer esse círculo, pode estar visitando o nosso vídeo aí no canal. Que vai estar ensinando, é um dos primeiros vídeos, né, Letícia? É, sim. Que vai estar ensinando aí fazer esse círculo, tá bom? Então, fizemos o círculo, cortamos o nosso tecido. O que que nós vamos fazer? Nós vamos pra máquina, tá? Passar o nosso falso passafeta. E depois nós vamos unir uma parte com a outra pra estar colocando o tampo do galão, tá bom? Então, o que que eu vou fazer aqui? Já vou acertar aqui direitinho. É, o viés eu vou estar colocando antes de eu fechar as laterais, tá, gente? Não pode colocar depois que fecha as laterais, não. Porque depois que você fecha as laterais, ele vai ficar assim, ó. Quer dizer, aqui eu passei antes, né? Fica legalzinho depois. É, pode fazer depois, tá? Não dá erro, não. Mas aqui, se quiser também fazer antes de passar, antes de fechar a lateral também, pode, tá? E pode estar fazendo aquela costurinha embutida. Como que é a costurinha embutida? Primeiro, eu passo a costurinha do lado direito. Aí, eu refilo a costurinha. Viro todo o meu tecido pro lado avesso. E passo a costurinha arrematando. Vai ficar um arremate muito bonito. Pra quem não tem máquina overlock aí como eu, tá? Eu vou estar tentando, tá fazendo com vocês isso aqui pra poder mostrar pra vocês como é que é, tá bom? Então, agora eu vou lá, vou passar meu falso passa-fita. Vou estar alfinetando toda a minha barrinha aqui pra ela não estar saindo do lugar. Porque se sair do lugar não fica legal, tá? Porque o falso passa-fita, ele não pode ficar torto, tá, gente? Aqui vocês não economizem no alfinete, tá? Vocês vão colocando, vão acertando ela direitinho. Porque costuma sair do lugar, tá? Aí, vão acertando direitinho pra que ela fique legalzinha e na hora de passar o falso passa-fita, ela não fica escorregando do lugar, tá bom? Aí, não economiza no alfinete não, tá, meninas? Vocês vão colocando bastante alfinete aí pra ficar bem seguro. Só não pode colocar o alfinete aonde vocês vão passar o passa-fita, porque senão não dá pra costurar, tá bom? Terminando isso aí, aí nós vamos acertar nossas veiradas. Vamos cortar, enfilar o tecido, tirar o que sobra, tá bom? Pro trabalho ficar muito lindo. E hoje, falando com vocês, ó, nós vamos usar duas máquinas, tá? Eu vou usar a Facilita, que passa a costura reta. E depois, eu vou passar, eu vou fazer na minha Singer Petwork pra tá fazendo a aplicação, tá bom? Então, bora pra máquina pra gente... Ó, meninas, vou passar o falso passa-fita, vou colocar desse lado aqui primeiro, né? Porque aí, eu vou prender já a barrinha aqui, tá bom? Aí, eu vou me acertando aqui direitinho. Com muito cuidado pra não ficar torto. Vamos dar o retrocesso, pra não ter perigo de sair. E, ó, e vamos na beiradinha, tá? Aqui na beiradinha. Eu tô fazendo com linha branca, porque aqui o lado direito, né, do tecido, o passa-fita é branco, o falso passa-fita. Então, tô fazendo com linha branca, não vai ficar tão feio, tá? Mas, na hora de passar o viés aqui na beirada, aí nós vamos ter que trocar nossas linhas. Nossa linha não vai poder ser a branca, mas não. Vai ter que ser outra. Aqui, eu vou passar o meu e já vou, já vou voltando com vocês, pra gente poder terminar o resto. Então, meninas, olha só, eu falei com vocês que aqui vocês poderiam, tá, fechando as laterais pra poder passar o viés, né, como eu fiz no meu outro joguinho de cozinha e eu mostrei pra vocês, como também poderia estar passando o viés antes de fechar as laterais. O que que eu resolvi, né, porque eu sou dessas, menina, eu resolvo as coisas de última hora. Não tem muito isso, não. Eu vou passar o viés antes, tá? Aí eu vou passar o viés antes, depois a gente vai fechar as laterais e colocar o topo do... Do da capa de galão. Da capinha de galão. Mas antes, assim, de colocar o topinho da capinha de galão, pra ficar, assim, uma coisa mais bonitinha, nós vamos fazer o nosso pé de aplique, tá? Então, vamos lá, ó. Coloquei o meu viés, olha, eu dobrei o meu viészinho ao meio, tá vendo? E vou fazer um sanduichinho. Como que eu dobrei esse viés ao meio? Ó, o uno ponta com ponta, passo aqui no cantinho da máquina, tá? Como vocês podem estar também vincando com a unha, ó, pra ele poder ficar certinho pra costurar dos dois lados, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar ele no meu tecido, vou fazer tipo um sanduichinho. Aqui vocês têm que ter cuidado pra, na hora de passar, não ficar tecido pra baixo, tá? Não ficar tecido fora de dentro do viés, tá? Tem que ficar dentro certinho. Então, dou o retrocesso e vou passando devagarinho. Aqui também já troquei minha linha, tá, pessoal? Porque eu aqui, eu tô passando um viés laranja, então eu não posso estar costurando meu viés laranja com linha branca, tá bom? Ó, vão passando devagarinho, de maneira que ele não saia do lugar. Vou terminar o meu aqui e já volto com vocês, tá bom? Então, gente, olha só, eu já passei, ó. Já coloquei minha barrinha, já coloquei o meu falso faça-fita, já coloquei o meu viés, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu pet aplique, né? Então, eu tenho aqui um retalhinho de tecido, tá? Esse aqui é um retalhinho, tá bom? Aí, eu vou... O que que eu faço aqui, ó? Eu já risquei a minha frutinha, a minha abóbora aqui, tá? Eu vou pegar a parte do avesso e vou colar o meu termocolante aqui, tá? Colando no ferro bem quente. Vou colar o meu termocolante. Aí, depois, eu vou colar ele assim, ó. E vou fazer o meu serviço que eu tenho pra fazer aqui com o pet aplique, tá bom? Então, eu vou passar o meu termocolante aqui, vou colar e vou voltar pra mostrar com vocês como é que vocês vão fazer isso aqui, tá bom? Então, gente, ó. Depois de eu ter feito isso tudo aqui, que é a parte inicial, né? Eu vou agora colar a minha abóbora aqui. Ó, já vinquei o meio pra eu saber onde que eu vou colocar a minha abóbora, tá? Vou colocar a minha abóborazinha aqui. Ah, mas como é que eu faço pra colar? Sim, eu já dei um risco aqui com a minha agulha, tá? Agora, eu vou tirar essa parte que protege a cola do termocolante, tá bom? E vou colar a minha abobrinha aqui, ó. Não vou colocá-la muito pra cima, não. Porque, senão, ela vai ficar meio... Muito encostada lá no topo e não é isso que a gente quer, tá, gente? Ó, a mesma coisa eu vou fazer com o cabinho dela. Vou colocar o cabinho, né? O cabinho dela tá aqui, ó. Bonitinho. Já vou também tá colando ele aqui. Aí, olha só como é que cola, gente, ó. A parte que cola, ó, lá da vez do tecido, ó. E vou dar uma ligeira passada, né? Pra ele tá colando, bonitinho, ó. Ó. Ó, pra ver que ele tá bem coladinho. E o ferro tá bem quentinho também, tá? Ó. Eu gosto de colocar essa mantinha aqui por baixo, gente, porque ela tava... Ó, vou cortar, ó, no contorno direitinho. Ó, cortando, bonitinho, ó. Né? A área de tesoura tem que tá bem afiadinha. Pra tá cortando legal. Vamos tirar os dentinhos, que não pode ter nenhum. Cortamos. O que é que agora a gente vai fazer? Vamos pegar a nossa agulhinha de novo, né? Vamos dar uma arranhadinha assim, ó. Que fica facinho de tirar... De tirar a parte protetora da cola. Ó. 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 Puxando. Bonitinho, com cuidado. Ó. Tiramos. Agora, nós vamos colar o cabinho, tá? Abóbora. Vou colocar aqui assim, ó. Ai, que bonitinho. Ficou lindo, hein? Né? E agora, nós vamos fazer o nosso pet pliquê aqui. Tá bom? Eu vou fazer com linha laranja. Tá? Isso aqui, atendendo o pedido das meninas aí, hein? Isso aí. Tem que ter muito like esse vídeo, hein? Nossa, tem que ter. Vamos. Ó. Já posicionei, tá? O meu bordar... O meu... A minha... O meu aplique na... Em tecido. Já coloquei aqui. Já posicionei na máquina. Já troquei a linha. Vou fazer com linha laranjinha. Tá? Então, olha só. Vou posicionar a agulha. E vou escolher o meu ponto. Aqui eu vou fazer com o ponto 18. Tá? Fazer com o ponto 18. E vamos começar o nosso apliquezinho. Ó. E vamos com paciência. Pra ele ficar bem bonitinho. E aqui, praticamente, agora a gente só vai guiando o tecido. E a máquina vai fazendo o resto, hein? Ó. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. E a gente vai virando a peça, arrumando o tecido direitinho na máquina para não ter erro. Olha como é que vai ficando bonitinho. Tá lindo. Vamos lá. Cuidado para a linha não arrebentar. Tirando os feijinhos. Eu vou terminar o meu aqui e já volto com vocês. Então meninas, olha só. Eu fiz o pé de aplique. Aqui não vai ter perigo de sair, tecido desfiar porque ele já está no termocolante. O termocolante não deixa isso acontecer. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fechar a nossa lateral. Nós vamos passar a costurinha aqui. Mas como eu disse para vocês, eu como sou nojenta, eu vou fazer a costurinha embutida. Tá vendo, né? Então eu vou primeiro passar a costurinha do lado direito, tá? Ó, aqui. Depois eu vou virar do lado avesso para embutir essa costura e ficar um acabamento perfeito, tá bom? Então, gente, ó, aqui eu já coloquei a agulha mais de ladinho, já acertei. Então eu vou, tá? Para dar meu retrocesso, eu vou estar unindo aqui, ó, as duas pontas. Vamos unir as duas pontinhas, pintinho. Vamos fechar nossas laterais. Para a gente poder estar fazendo a costura por dentro para ficar um acabamento perfeito, que é isso que a gente quer. Aqui eu vou tirar os meus alfinetinhos. Colocar aqui na gavetinha porque corre risco de me espetar. Vamos lá. Aqui eu estou dando uma costurinha na largura do pé da máquina, tá? Para ficar legal. Aqui eu vou tirar mais partes. Aqui você tem que ter muita paciência nessa hora. Então, aqui eu vou ligar. Nós vamos colocar o nosso retrocesso. Cortar o excesso de linha. Para a gente fazer a nossa costurinha embutida, a gente tem que dar uma reculada no tecido, tá? Tem que dar uma acertadinha, tirar algumas bordinhas, porque senão não fica legal, tá bom? Ó, vamos afinar um pouquinho a costurinha aqui, ó. Ó. Para poder ficar legalzinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou virar, ó, tá do lado direito. Agora eu vou virar do lado avesso. Ó. Essa é a famosinha costurinha embutida aí que todo mundo gosta de fazer, né? Pessoal, aí adora fazer. Quem não tem a overlock para estar arrematando a costura, faz essa costurinha embutida, que também fica uma costurinha mais reforçada, né, gente? Sem dúvida que fica. Olha, tá vendo? Ela tá aqui, ó. A minha costurinha aqui, ó. Então, eu vou dar uma costurinha na largura do pé da máquina, tá? Chegar mais pra cá um pouquinho. Ó. E aqui, nós vamos costurar de modo que ela... Deixa eu só chegar minha agulha um pouquinho mais pra cá aí. De modo que ela fique escondida, tá bom, meninas? Ó. O processo. Prontinho. Ó. E vamos embora costurando. Até chegar no finalzinho. Cuidado pra não ficar... Flora. Pra não ficar torto. O que não é isso que a gente quer. A gente quer uma costura perfeita. E assim a gente vai até chegar no finalzinho. Vocês podem estar achando estranho que eu troquei de máquina, mas... É, como é uma costura reta, eu vou ficar nessa aqui mesmo. Porque ficar indo pra lá e vindo pra cá não é legal. Que evita a fadiga. Né, Letícia? Com certeza, gente. Com certeza. Cheguei no finalzinho, do meu retrocesso. E vou cortar. Ó. Minha costurinha, ó. Ficou. Ó. Ó, meninas. Luxo, hein, gente. Ficou luxo, hein. Olha aqui, ó. 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 Maravilhosa. Ó. Acabamento perfeito, hein. Tá vendo? Isso aqui é muito bom você estar fazendo aí nas peças que tem avesso, tá, gente? Fica uma costura excelente. Fica uma costura, foi um acabamento caprichoso, bonito, tá? Fica reforçada a costura, não vai ter problema aí de vocês estarem com costura desmanchando, tá? Olha, ficou perfeito o galãozinho de água. Agora, o que nós vamos fazer? Colocar o nosso tampo, tá bom? Então, gente, olha só. Aqui pra adiantar, eu já coloquei o meu topozinho, né, o meu círculo em cima do galão. Aí, eu fui alfinetando, tá? Fui fazendo a preguinha de um dedinho, fiz, marquei o meio, aí fiz uma preguinha no meio, tá? Aqui, eu fiz duas atrás, ó. Marquei direitinho. Isso aqui, deixa eu chegar lá só pra cá, um bocadinho. Ela ficou meio fora do lugar aqui. Aí, agora tá certinho, ó. Marquei direitinho, ó, medi a quantidade certinha de dedinhos, tá? Fiz uma preguinha. Aí, vim aqui pras laterais. Fiz mais uma, tá? Ó. Deixa eu ver. Aqui, tem uma na lateral. E no mesmo, na mesma direção, tem outra. Ó. Como que eu fiz? Eu virei o meu, a minha capinha de galão pro lado do avesso, tá? Abri a boquinha dela. Ajeitei aqui, a minha tampinha. E já vim alfinetando, né? Legalzinho aqui, pra poder não sair do lugar. Pra na hora de eu passar a costura, tá legal, não sair do lugar, tá bom? Feito isso aqui, viu que não tá sobrando nada, tá tudo bonitinho? Aí, a gente vai pra máquina pra passar uma costurinha aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui também tem vários, tem vários jeitinhos, tá, gente? Vocês podem tá fazendo, ó, um babadinho, preguiadinho, pra na hora que ele ficar, ficar o babadinho desse lado aqui, ó. Ó, bonitinho, babadinho fica aqui, pode tá fazendo as preguinhas, tá? Com o tecido estampadinho. Aqui eu não quis colocar, porque senão vai ficar muita informação. Aí, eu só vou mesmo colocar a tampinha agora. Aí, a gente vai pra máquina agora pregar essa tampinha. Pra essa tampinha ficar arrumadinha no lugar, tá? Com muito cuidado, pra não preguiar, pra não ficar um serviço feio. Aqui nós vamos, tá, arrumando direitinho, tá? Ó, a costurinha pé de máquina, tá bom? Se vocês verem que o senhor alfinete tá atrapalhando, tirem o alfinete. Mas tirem somente na hora em que forem passar a costura, pra não ter erro e esses tecidos não estarem saindo do lugar, tá bom? Aqui eu tô acertando direitinho. E vamos dar o retrocesso, porque toda costura começa com o retrocesso. Ó, vamos passar a nossa costurinha em volta de todo ele, tá? Eu vou passar o meu aqui e já volto com vocês, mostrando como ficou. Foi. Então, gente, ó, tá pronto o nosso galãozinho de água. Ficou luxo, olha. Nossa, ele tá lindo, hein? Ele tá lindo. Olha, acabamento perfeito, ó, tudo bonitinho, ó, as preguinhas no lugar, ó, tá vendo? Tudo encontradinho, nada faltando, sobra de linha não tem, tá? O pet apliquei que vocês pediram pra fazer. Tá feito. Tá feito. Tá bom? E é isso aí. A próxima aula, a gente continua com o nosso joguinho de cozinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vai ser uma aula a cada dia, gente. Isso aí. Tá bom? Beijo. Até mais, gente. Beijo.